Bom, senhoras e senhores, dando continuidade às atividades, nessa edição nós recebemos 125 trabalhos provenientes de 22 instituições de 7 diferentes estados do Brasil. No ano, contamos ainda com a apresentação de 71 trabalhos nas diversas temáticas da ciência do agronegócio. Desses, seis serão premiados. Então, o Prêmio Destaque Ciência do Agronegócio 2018 agracia pesquisadores na área do agronegócio, objetivando promover o estímulo à produção de conhecimento, propostas e soluções que contribuam para o desenvolvimento de ideias, iniciativas e construções de alianças para a sustentabilidade no agronegócio. Esse prêmio é organizado pelo Colegiado Científico do 6º Simpósio da Ciência do Agronegócio, prestando uma homenagem aos fundadores do CEPAM. Reconhecendo o mérito dos melhores trabalhos apresentados, os prêmios dividem-se em seis categorias. Então, nós gostaríamos de prestar uma homenagem ao professor Dr. Atos Freitas Gravunder, em Memoriam. O Dr. Atos foi professor da Faculdade de Economia e exerceu um importante papel como coordenador da Comissão de Criação da Proposta para um Centro de Estudos Interdisciplinares em Agronegócios, hoje o CEPAM. Nós gostaríamos de chamar o professor João Armando de Simão Machado para fazer a entrega do prêmio Atos Freitas Gravunder. O prêmio Atos Freitas Gravunder, concedido ao melhor artigo na área de Economia e Gestão no Agronegócio, tem o título Renda Agropecuária e Emissões de CO2, uma análise espacial dos Estados Brasileiros de 2000 a 2010. Autores, Patrícia Batistella, Gabriele do Carmo Martinelli, Ellen Presotto e Luiz Gustavo Lovato. Gostaria de prestar uma homenagem ao Dr. Antônio Domingos Padula, professor da Faculdade de Administração, participou da Comissão de Implantação do Centro de Estudos Interdisciplinares em Agronegócios e foi designado ao cargo de coordenador do Programa de Pós-Graduação em Agronegócios, sendo, portanto, o primeiro coordenador do PPG Agronegócios. Por favor, professor Padula, receba as mãos do Eduardo Massu. Nádio. Pessoal, quando eu recebi este convite, eu não acreditei. É de praxe homenagear pessoas com algum destaque, depois que passou para outra. Aí eu fiquei pensando, será que eu já passei para outra? Inclusive, o pessoal da coordenação aí, eu mandei um e-mail para eles, pessoal, vocês não se enganaram. Não me engano e tal. Mas foi com muita satisfação que eu recebi. E a minha satisfação maior foi quando eu cheguei aqui hoje, quando eu vi todo esse pessoal envolvido e o sucesso que foi esse programa, principalmente a construção que foi feita depois que eu passei por aqui, e vendo os coordenadores que passaram por aqui e os jovens que estão aqui na frente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Fiquei muito feliz. Vou pedir então que o professor Padula entregue o prêmio Antônio Domingos Padula, concedido o melhor artigo na área de inovação, big data, digital farming no agronegócio. O título é Tecnologias e Assistência Técnica para Agricultura Inteligente no Brasil, o Estudo Exploratório. Autores Jason Pivoto, Christian Foguesato, Paulo W. W. Vaquil e Edson Talamini. Gostaria de prestar uma homenagem ao doutor Jaime Waldo Fester Seifer, que foi professor da Escola de Administração e um dos idealizadores do CEPAM. Participou da comissão de proposta e implantação do Centro de Estudos Interdisciplinares em Agronegócios, documento de 11 de maio de 1998, designado ao cargo de diretor do Centro de Estudos Interdisciplinares em Agronegócios, sendo, portanto, o primeiro diretor do centro. Gostaria de chamar o doutor Jaime, por favor. Receba do Paulo a nossa homenagem. Uma rápida palavrinha. Eu fiquei muito lisonjeado, evidentemente, com o convite e surpreso. Mas não cheguei a pensar que eu tinha passado para outra. Não cheguei a esse ponto. Mas pensei, claro, puxa, estou velho. Uma coisa que normalmente fazem quando a pessoa encerrou a carreira como uma espécie de homenagem. Mais ou menos assim que eu me senti. Mas o CEPAM foi a minha... Como é que eu vou dizer assim? Eu tenho um carinho muito especial por esse programa. Participei desde o início. Tive a honra de ser designado o primeiro diretor para implantar o CEPAM com seu mestrado e doutorado. Então, estou muito orgulhoso do rumo que o CEPAM tomou. Então, desde o início, tínhamos uma vocação que hoje a gente vê mais claramente, mas não era tão explícita assim. Mas eu fico muito feliz de ver, e estava comentando com o Homero há pouco também, que nós sempre tivemos alunos muito participativos. E eu vejo que isso continua. E esse é um dos diferenciais do CEPAM. Parabéns a vocês. Então, eu vou pedir que o doutor Gêmeo, o professor Gêmeo, entregue o prêmio Gêmeo Evaldo Fester Seifer, concedido ao melhor artigo na área de comercialização, mercados e preços no agronegócio. O título, Evolução do estoque animal e sua representatividade para o desenvolvimento econômico da região centro-oeste. Autores. Matheus Urbano, Bonfim Moreno, Madalena Maria Schlindwein, Eduardo Luiz Casarotto e Luiz Clóvis Belarmino. Nós queremos homenagear o professor Paulo W.W. Vaquil, professor da Faculdade de Economia, participou da Comissão de Implantação do Centro de Estudos Interdisciplinares em Agronegócios, atualmente é professor do PPG Agronegócios, tendo o maior número de orientações na história do programa. Por favor, professor Vaquil, receba das mãos da Patrícia a nossa homenagem. Bom, eu tive o mesmo sentimento que o Padula, que o Jaime. Não bem o mesmo, mas quase o mesmo. Porque eu não entendi que eu já tinha passado, mas eu acho que entendi que era hora de passar. Acho que quando a gente recebe uma homenagem, a gente sente assim, poxa, já dei minha contribuição, esperamos agora que os mais novos levem adiante esse programa. Acho que 20 anos é um tempo longo, é uma história cheia de frutos, e a minha maior satisfação ao receber esse prêmio é estar junto com o professor Atos. Foi meu orientador no mestrado há 30 anos atrás. Foi o cara que me encaminhou para o doutorado e foi o cara que me acolheu no meu retorno. Infelizmente, logo depois dessa acolhida, ele acabou se afastando por motivos de saúde, acabou falecendo, e eu não tive o prazer de trabalhar com ele no meu retorno. Então, minha satisfação nesse momento aqui é expressar isso, que acho que foi um dos principais idealizadores, com o Jaime, com o Federizzi, com o Homero e tudo, mas quando eu retornei, eu não tive o tempo suficiente para trabalhar junto com ele, trabalhei com esse grupo aqui todo, mas, de fato, senti falta da contribuição do Atos nesses 20 anos aí do programa, ele que foi um dos principais idealizadores, e hoje nós estamos aqui, acho que muito devido ao trabalho que ele realizou. Então, o prêmio Paulo da Bivaquil, concedido ao melhor artigo na área de Agricultura Familiar e Multifuncionalidade Rural no Agronegócio. O título, Indicadores Socioeconômicos na Agricultura Familiar, uma análise do papel do crédito. Matheus Urbano Bonfim Moreno e Madalena Maria Schlinwein. Gostaríamos de homenagear o doutor Luiz Carlos Federizzi, professor da Faculdade de Agronomia, participou da Comissão de Implantação do Centro de Estudos Interdisciplinares em Agronegócios, atualmente é professor aposentado do programa e trouxe grandes contribuições ao PPG Agronegócios durante sua trajetória acadêmica. O professor Federizzi não pôde estar presente, eu convido gentilmente que o professor Marcelino entregue o prêmio Luiz Carlos Federizzi, concedido ao melhor artigo, com proposta, melhor proposta metodológica do sexto simpósio da ciência do agronegócio. O título do artigo População e Meio Ambiente, uma análise de acoplamento para o caso brasileiro, 1991 a 2014. Autores Lauana Rosseto Lazarete e Osmar Tomás de Souza. Gostaríamos de homenagear o doutor Homero Deves, professor do Instituto de Biosciências, foi um dos idealizadores do CEPAM e está no programa desde a sua criação, participando da Comissão da Proposta e da Comissão de Implantação do Centro de Estudos Interdisciplinares em Agronegócios. Atualmente é professor do PPG Agronegócios e membro da Comissão de Pós-Graduação. Também surgiu das aulas do professor Homero o Simpósio da Ciência do Agronegócio, uma organização dos alunos que se expandiu e se tornou nesse evento. Por favor, professor Homero. Receba das mãos da Edilade sua homenagem. Muito obrigado. Obrigado a vocês todos. Assim como vocês tiveram uma reação, a minha é mais ou menos fundamentada, porque eu costumo contar em aula que estou com o meu plano de cremação pago. então é só chamar que eu vou. Aí eu pensei, mas eu não posso ir para outra sem receber alguma forma de homenagem. Então eu acho que agora está pronto. O Tony tem um bom co-orientador, não se preocupe. Eu falei ontem na abertura que isso é uma obra de vida, assim como os colegas expressaram. E o Jair me expressou bem, o aspecto vibrante do programa e do CEPAM são os alunos. Isso é... Ninguém ignora isso quando alguém vem aqui e vê vocês. E esse simpósio é uma reverberação do que ao longo do ano vocês fazem juntos. E não é por nada que muitos alunos que nos procuram, eles nos visitaram aqui em algum desses simposios. Eu tenho certeza que dentro de vocês tem alguns dos nossos futuros alunos. eu quero aplaudir vocês. O prêmio Homero Deves, concedido ao melhor artigo na área de serviços ecossistêmicos no agronegócio, tem o título Eficiência Energética do Sistema Plantio Direto. Autores Marcos, Sigmundo Goldmeier, Luiz Clóvis Belermino e Edson Talamini. Damos início, então, à nossa cerimônia de encerramento. Gostaria de convidar, desde já, o professor Edson Talamini para fazer uso da palavra. Pessoal, boa tarde. Boa tarde, boa noite. Já não sei o que é ali fora, mas eu quero agradecer também a presença de todos, homenagear e desejar a comissão organizadora pelo evento, pelo sucesso, enfim. e eu só gostaria de compartilhar com vocês e para efeito de divulgação, para ampliar um pouco o conhecimento da revisão que a gente fez recentemente das linhas de pesquisa do programa. um programa de pós-graduação, ele tem uma área de concentração, que no caso nosso aqui é agronegócios. quando ele foi constituído, há 20 anos, ele tinha como linhas de pesquisa, duas linhas de pesquisa, uma era análise de cadeias produtivas e a outra era organizações, então era um foco mais macro, uma mais micro. e essas foram as linhas de pesquisa que trouxeram o programa até hoje e que permitiram ao programa obter o conceito 5 da CAPES na última avaliação. Mas como tudo na vida muda e avança, evolui, é dinâmico, nós, esse ano, fizemos um esforço com o corpo docente do programa para fazer uma revisão das linhas de pesquisa de forma a tratar essas linhas de forma que elas expressem melhor o que nós viemos pesquisando no programa dentro de uma perspectiva mais contemporânea e daqui para frente. Então, nessa revisão, foram estabelecidas quatro linhas de pesquisa que servem, então, para nortear os passos de pesquisa, de teses, de dissertações, da produção, do programa pela frente. A primeira delas permanece ainda essa possibilidade, esse enfoque de cadeias produtivas, competitividade e inserção internacional. Então, ela agloba diferentes, eu não vou ler detalhadamente aqui o escopo, mas ela, pelo título, já dá para ter uma ideia de como ela se comporta. No site do programa, quem tiver interesse de ler detalhadamente o conteúdo da linha, pode ter esse texto disponível no site do PPG. Então, essa é a primeira linha. A segunda, gestão, inovação, tecnologia e qualidade no agronegócio. Então, essa é uma segunda temática de interesse, já com uma trajetória de produção bastante significativa. Pode passar para a terceira. A terceira, mercados, contratos, instituições e políticas no agro, que também é um contexto bem agregado aqui, com trabalhos bem importantes já feitos nessa área. A quarta linha tem a ver com a temática desse simpósio e de outros recentes, que é bioeconomia, serviços ecossistêmicos e sustentabilidade também, que é um tema, me parece bem, que foi revelado, inclusive, no evento, a importância. Então, essas são as quatro linhas, especialmente para quem tem a possibilidade de um dia vir fazer a formação conosco, já tem aí um direcionamento de como o programa está pensando aí o seu encaminhamento de pesquisa e produção nos próximos anos. Era isso aí, obrigado. Gostaria de chamar o professor doutor Marcelino de Souza, coordenador do PPG Agronegócios e do sexto simpósio da Ciência do Agronegócio, para fazer uso da palavra. Já de antemão, aproveito e, em nome da organização de CENTE, agradecer a condução impecável na coordenação do simpósio. Como eu trouxe um texto aqui, para me guiar um pouco no que eu pretendo falar, eu prefiro sentar aqui um pouquinho. É breve. Bem, ao término de todas essas atividades que foram programadas nessa sexta edição do Simpósio da Ciência do Agronegócio, destaco que o tema escolhido, os serviços ecossistêmicos no agronegócio, mostrou-se inovador e desafiante, considerando-se fundamental a participação e a interação produzida nesses dois dias entre os participantes. Certamente, esse tema estimulará a produção científica nessa área de pesquisa tão importante, mas ainda pouco explorada. Os conhecimentos adquiridos nesses dias de realização do evento poderão contribuir na construção e difusão desses novos conhecimentos. Destaco que, para a realização dessa edição, foi fundamental o apoio financeiro da FAPERGS, que foi a única fundação que aportou recursos para o evento, sem o qual inviabilizaria, não inviabilizaria, mas deixaria a gente em uma condição de muita restrição. Mas também houve apoio financeiro, administrativo, operacional da universidade, através das prorreitorias de extensão, de pós-graduação. Eu agradeço aqui a coordenação do programa de pós-graduação em Agronegócio, especialmente o professor Edson Talamini. A direção do CEPAM, na pessoa do professor João Armando de Simão Machado. A faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para sediar esse evento mais uma vez. Todos os nossos patrocinadores privados, o Sindilat, a Adomel, a Agrocódex Sistemas, Lovato Alimentos, Ravanelo, e os apoiadores, a Embrapa Suínos e o Instituto Brasileiro de Bioeconomia. Agradeço os palestrantes que se dispuseram a se deslocar de seus locais de origem, nos brindar com importantes abordagens relacionadas às temáticas do simpósio. E agradeço os nossos alunos de pós-graduação, que assumiram o compromisso de levarem adiante essa importante atividade de organização e de realização dessa sexta edição do simpósio. A realização desse evento dificilmente poderia ser concretizada sem a participação ativa de todos e todas vocês, especialmente os alunos e alunas da turma de mestrado e doutorado de 2018. Agradeço a secretaria do CEPAM, a pessoa da servidora Débora, a professora Letícia de Oliveira, ao professor João Armando, como eu comentei, e ao professor Edson Talamini. Agradeço a participação importante do público em geral, que prestigiou o nosso evento enviando artigos e nas audiências das palestras. E o destaco é que nosso trabalho vai continuar ainda para os próximos dois meses, com a elaboração dos relatórios e a produção do anais do evento, contendo os artigos que foram efetivamente apresentados. Finalmente, eu aproveito para convidá-los para participar da sétima edição do simpósio no ano de 2019, ano que comemoraremos os 20 anos do CEPAM, do PPG. informo que faremos uma reestruturação da programação do evento e, quiçá, possamos iniciar a tarefa de internacionalizar as atividades. Além disso, antecipo que a edição de 2019 já possui uma temática definida e será apresentada na sequência dessa cerimônia de encerramento. Obrigado a todos e todas. Foi um prazer estar reunidos com vocês nesses dois dias. Gostaria de convidar o professor Dr. João Armando de Simão Machado, diretor do CEPAM, para fazer uso da palavra. Boa tarde, oficial, a todos. A mim cabe a parte mais fácil agora. Só agradecer, porque em termos técnicos e mais prolongados, os meus dois colegas já o fizeram. E só externar um pouco da emoção. Fora a parte técnica e mais formal que eles já comentaram, a mim tem cabido essa parte mais emocional, conforme eu disse na abertura, e agora cabe de novo. É muito emocionante fazer parte dessa história. Estar aqui nos 20 anos e como diretor é um orgulho imenso. Se vocês não sabem, a alegria que me deram ao me guindar a este cargo. Nós somos um centro muito pequeno, apenas uma funcionária, e sem recursos. E vejam o que a gente faz, graças ao PPG que a gente mantém. E felizmente nós temos sido reconhecidos por isso, internamente na universidade e fora da universidade. Fora da universidade por quem nos avalia. Passamos a conceitos 5 e por um detalhe muito pequeno. A internacionalizaçãozinha que nos falta, alguma coisa de extensão, que não nos ligou direto a 6, do 4 para 6. Estamos trabalhando nisso. Então, queremos dar este, vamos dizer assim, essa alegria também a vocês, fundadores, de que estamos procurando dar continuidade ao legado de vocês. Parece que temos conseguido alguma coisa. graças ao excelente quadro, que nós temos um quadro pequeno de docentes, mas dedicados. E como eu disse lá no início, de novo, repito, com diferentes olhares de mundo, com diferentes perspectivas e diferentes até interesses. Óbvio. Mas conseguimos construir algo comum em torno de ciência do agronegócio. E temos feito ciência do agronegócio, sim. Basta ver as publicações internacionais e nacionais, o nível que tem sido alcançado pelas nossas publicações aí, do corpo docente e discente. E, de novo, aquilo que foi um orgulho para vocês, fundadores, que era a participação dos alunos, desde o início vocês plantaram essa semente. parece que nós temos conseguido também. A dedicação de vocês, discente desses programas, me deixa emocionado. Porque a gente não vê isso em todos os programas da URGS. E isso tem sido histórico aqui. E, mais uma vez, essa nova turma conseguiu igualar a turma anterior. E assim vai indo. E estão superando. Estamos indo. Sempre mantendo esse alto astral. E esse alto astral, de novo, com todas as bandeiras, com todas as diferenças, fazendo ciência. E, inclusive, além dos anais, a gente ainda procura aí a possibilidade de resgatar ou selecionar, via um corpo editorial, os melhores artigos e conseguir uma publicação, quem sabe, dos artigos apresentados. Porque o nível foi muito bom dos artigos. Então, é assim, pessoal. Não é sem dificuldades. Professor Marcelino, ao agradecer o professor Marcelino, estou agradecendo a todos. isso aqui tem um ano de serviço. Ele disse que tem mais dois meses de relatório. Ele tem dois meses de relatório e emenda com a confecção do próximo. Desde as lutas para conseguir pessoas qualificadas, que ele foi atrás, para isso aqui. Uma logomarca, um símbolo que representa cada novo simpósio. Isso é uma luta de um ano e, felizmente, coroada com sucesso, graças a vocês. Vocês fazem isso. Vocês, alunos que estão dentro, e aqueles possíveis que serão recebidos por todos aqui. Nós, docentes, e os discentes que vão receber vocês aqui com muita alegria. Então, o professor Romero quis, em vez de receber palmas, dar palmas. Então, eu quero também fazer a mesma coisa. Palmas para vocês. Para vocês. Cerrou? O que está faltando? O que está faltando? Então, faltam duas coisas. Lembrar uma coisa. Antes do tema, eu pensei que vocês não iam, porque fica aquela expectativa. O homem do tema. Uma coisa que eu falei lá no início, eu quero repetir, porque eu quero que você saia repetindo isso para todos os públicos agora. De novo, não sei quem é o autor, eu escutei a primeira vez do professor Romero. Ele também não soube me dizer o autor. Não sei se é para o Modestia, se foi criação dele ou não, não sei. Ele sempre usa isso e eu, desde que fiquei conhecendo o uso também. Acabando com as diferenças e nos unindo em prol de um país melhor, temos que lembrar do seguinte. Planta ou cria? Sim? É agro. Vende isso aí? Sim? Negócio. Agronegócio. Nobre decano, essa tarefa agora não podia ser de mais ninguém, a não ser do senhor. Encerrar com aquilo que está todo mundo ansioso por saber. O que eles vão ter que escrever para vir aqui participar no ano que vem? Muito obrigado. Quando se cria muita expectativa, a hora que a gente fica sabendo fica frustrado. Vocês estão aqui diminuindo, digamos assim, a reverberação do que eu vou dizer. Eu acredito que, sim, vocês vão se tocar, porque nos toca a todos. Vocês ouviram que o tema é um legado da turma que termina o ano para o ano seguinte. Então, os temas que foram abordados nos sucessivos simpósios sempre emergem nas nossas buscas bibliográficas de tendências, de hot topics, como nós chamamos, de preferência aqueles temas ainda muito emergentes, onde se tem sinais muito fracos, e que tudo indica que logo em seguida vai ocupar um espaço importante nas editorias das revistas científicas. Assim foram temas que me vêm à mente, o agronegócio frente à obesidade coletiva, big data, bioeconomia, cadeias de suprimentos curtas, short supply chain, e outros temas que mais lá atrás nós abordamos. Este ano foi muito difícil fazer essa escolha pontual, porque os sinais são muito fortes em várias direções. Há fortes tendências em várias dimensões. Então, nós tratamos de reunir sobre o tema do agronegócio no futuro como chamada para o nosso sétimo simpósio. Aqui o Marcelo reuniu algumas imagens que sugerem essas indicações. E essa imagem foi colocada sobre uma rede, que lá, aquelas bolinhas reunidas, que aquilo aí é uma simbologia do blockchain. Ou seja, a inteligência artificial, a tecnologia da informação, a internet das coisas, está modificando dramaticamente e rapidamente as relações dentro do agronegócio. Com repercussões extraordinárias nos contratos de compra e venda, na relação de confiança produtor-fornecedor, vai revolucionar e tornar obsoleto todo esse sistema de certificação e de certificação de qualidade dos produtos objeto do agronegócio. Ou seja, a internet das coisas, a inteligência artificial e as novas formas, inclusive as novas moedas de negociar, no curto prazo, vai afetar dramaticamente o universo do agronegócio. E já afeta em algumas cadeias produtivas, em alguns produtos, em algumas commodities, já se fala outra linguagem, já se usa outra metodologia, já se vive em outras relações. E esse simpósio, como bem disse o Marcelino, ele é, como todo simpósio, toda inconsciência, ele é um motivador para temas de emergência ou temas de urgência. O simpósio é um ato pedagógico. Ao chamarmos os temas, nada mais nós estamos fazendo do que chamarmos a responsabilidade a nós, do programa, professores e alunos, a atentarmos para o que vem aí. E faz parte do processo pedagógico, é o dever princípio do processo pedagógico olhar para o futuro. Então, nós estamos chamando todos vocês a abordarem temas com indicativos fortes, que vai fazer um contorno, um entorno de futuro dentro do qual o agronegócio existirá. Por isso nós chamamos o agronegócio no futuro. Nós não estamos aqui prevendo, antevendo o que será o agronegócio. Nós estamos buscando fazer o exercício de olhar para o futuro e ver aí como essa atividade central do ato civilizatório reage, se adapta, evolui, inova, transforma e gera bem-estar, riqueza. Então, vocês veem aí vários indicadores. E nós temos, de alguma maneira, de alguma forma, vários alunos trabalhando nisso. Está lá a questão abordada pelo Alan, crescimento populacional, a questão do nosso tema de hoje, a questão do redesenho da produção agrícola frente às mudanças climáticas, frente aos desafios de logística, frente à tendência do predomínio das cadeias curtas nos non-step-ofoods. Ou seja, as grandes commodities vão, quem sabe, seguir o padrão de hoje. Mas, sobre as grandes commodities, se estabelecem as tendências gastronômicas, as dietas, e isso que vai sobre o step-ofoods vai ser substituído no sistema de produção pelas novas tecnologias em sistemas fechados, em sistemas de cadeia curta, em sistemas biosintéticos. Enfim, é um desafio extraordinário. E nós queremos que, nessa ocasião, ao celebrarmos 20 anos do programa de pós-graduação, aqueles que foram formados e são nossos egressos, que têm lá nos seus lugares os seus programas de pós-graduação, que tragam ao evento as suas visões de futuro. Ou seja, nós pretendemos celebrar esses 20 anos do programa. Esse ano nós celebramos 20 anos do centro, dentro ou sobre o qual o programa se instalou no ano seguinte. Primeiro se institucionalizou e depois se operacionalizou com o programa. Então, na hora que vem, nós vamos celebrarmos 20 anos e nós gostaríamos que os programas de pós-graduação que emergiram a partir dos nossos egressos para o país inteiro venham a nós. Então, nós vamos construir um painel que vá contemplar a visão de cada um desses lugares. E hoje a visão de futuro é uma visão universal. Todos nós temos a mesma visão de futuro. Nós temos o mesmo sistema de informação, nós compartilhamos as mesmas necessidades. Portanto, vai ser enriquecedor que vocês façam esse exercício conosco e o ano que vem estejam conosco para então construirmos conjuntamente um painel de temas que, de alguma maneira, vamos abordar, talvez com prioridade dos temas mais dominantes, mais predominantes, o nosso sétimo simpósio. Gostaram? Então, muito obrigado. Era isso. Obrigado.